vamos que vamos embora galera vamos lá vamos botar uma rainha amarelinha com uma flechinha vamos lá galera vou tentar cortar esses caras aqui que não tá deixando a linha galera é isso menor é isso se vocês preferem laçar muito de cabrecha o cara não deixa mandar linha ou o cara deixar você mandar linha isolar hashtag mandar linha hashtag não mandar é isso melhor não sim pode jogar também os caras não o menor tá comentando isso porque galera que não tá deixando da linha e não tá muito isolada branca e rapaziada vai ter que gravar na mão dela menor para baixo eu tenho que tirar caramba que velocidade mano pega ele menor agora o que pega e a nossa batalha da casa oi e rapaz hoje não deu sorte e vamos que vamos menor que pipinha é essa aí muxa 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 na mão do menor e poucas vezes ele colocou vamos ver se ele vai arrebentar ou não vai ficar não sei se vocês gostam disso tá bom já tentou dar um chão para ver se ela tá boa você tá rodando ele vai descer e tá aqui no coco para não melhor que eu acho que caiu boa é isso que desceu um furacão também botou para respirar do menino agora que eu não quero eu mesmo às vezes já também que eu esqueço vai ficar atrapalhando e menor acorda que vai entrar a gente bolou aproveita bom é que vem aí ele embolou deixa vim rodando é melhor para tu tentar parar não se tu cortar para uma flechinha que tu gosta aquilo que tu fez foi legal e menor bota de novo para raspar entendeu que só puxa tu sabe que o ele não vai dar linha já vai em direção a mão dele se liga nisso aí rapaz do que o menor provavelmente vai fazer os caras que são muito por chão ou já puxa em direção a linha para dentro da linha dele é isso mesmo é o bicho é o bicho batacara pô tá puro mendigo é isso mesmo a menor de murcha também é bom rapaz falta só gravar isso agora o brasil tá chegando aí a menor de minha furinha ó esse bairro aqui é bairro de pouco vinho e tá vindo na cabeça aí ó sputnik versus murcha menor serra para dentro em ó ó não vou ser a pra dentro ó ó é e agora é e agora e vai descer só de menor socão na cara é isso foi socão não foi como é que fez eu vi que ele tipo que deu largado sei lá já tem outro aí não para bronce não para bronce manda uma mensagem positiva para a rapaziada é isso tia librau é isso tia librau essa é a mensagem de 2019 né tem que pensar em 2020 tá chegando em 20 já é verdade aqui que ela é nova saber se está enrolada cuidar só para gente pegar a bolinha menor os caras que são cabresteiro para caio eles querem que o cabreste não tem jeito não está conseguindo da linha o problema e menor agora se enrolou só pegaram a tabiola não joga para onde eles daqui puxam a falei que diziam isso tira tira e rapaz e ficou sem rabiola não puxa ela é qual ela e a gente sabe a gente cabreste também aproveita e mostra mostra a pipa traz a lei sabia que vão fazer isso para cortar a rebelde menor é estar lá no chão não sabe lançar não galera eu não mostro ela não vou fazer o tempo do vídeo cara não sabe sabe lançar não vai fazer ela murchar com a mão mano para mostrar aí ó ela aí a rapaziada lá murcha murcha no mundo menor menor cadê o sorrisão bota do lado do teu rosto e abre um sorrisão aí essa é a capa do vídeo aperta ela assim isso menor boa não vamos ajeitar ela vamos ajeitar ela mais levinha aqui pra mim galera ó valeu que é bom mas essa é a viola acho que é bom é mais um não tá bom nada tá bom até bom que ele pegou a bebê botou de raíla é a mochazinha do menor acho muito embaixo vai ver se ficou bom enquanto o menor está ajustando a pipa dele o bronce vai mostrar a criação dele bronce fala tu bronce mocego mocego sem linha é só na linha só na linha era né só na linha essa da toda amarrada toda amarrada não tem durex não existe cola olha aí que doido já mora lá bronce vou jogar para o preço pipa velho morcego esse como é que ele enverga bota de lado lá parece um barco precisa envergar assim mesmo eu não sei que é a primeira vez que eu vim na vela todo lançamento agora não tá sabendo vou fazer o teste tá bom da linha ó menor colocou os caras já estão vindo na cabeça de novo vai ser difícil de dar linha o problema que esmira só a rabiola ele não pega na nem na linha vez não pega mesmo só que é cortar a biola o melhor agora de ali um pouquinho né mas para a gente aí eu não quero ficar mexendo aqui mas ela para o menor que tu conseguisse cortar ele fica aí dá para colocar nela já vai subir na ratatouille e aí vai vir e aí tira isso né não tá difícil hein vai ser difícil de colocar tem que botar baixinho entendeu muito baixinho não dá aqui tá cheio de casa então vai ter que ir na altura da casa não tem jeito eu não tô acostumada a soltar murcha com chicote eu tirei eu dou uma ajustadinha para ele tirei um pouquinho da enverga da pipa tá muito envergada ó como é que melhorou tirei um pouquinho da enverga aumentei a rabiola ainda botei um chiquetinho para evitar problema né mano uma proteçãozinha porque os cara não quer deixar da linha melhorou muito aí outro nível a gente já tava rodando muito muito envergada e o ventinho já é do outro canto aquela zoa bem melhor não aí pode ver como é que tá puxando mais linha e o bronze e bronze caramba ficou bom para caramba é murcha isso de bambu caramba tô com bronça aqui em meu nosso por um acaso caraca que maneiro a gente vai jogar ele baixinho não joga esse lado não busca para o outro lado outro lado ó os caras já estão buscando aqui em cima ela joga para o outro lado rápido te abro eu vou te pegar mais rápido brunson brunson já foi aí agora eu quero ver agora que deu linha que era uma vez 20 com azul tá aqui eu lembro e ver 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 vai dar um bora que isso bora eu sou ver que a ver ver que vai ver esse cara não tem não Boa, Bronson! Que dupla! Agora te deu linha, eu quero ver eles vim, filho. Cuidado que tem uma azul. Me pegou na ratatueira. Bronson, ela veio do outro lado. Pegaram na ratatueira. Pior que pegaram mesmo. Pegaram na ratatueira. Tem que mandar linha, não tem jeito. Agora dá para dar linha. Tem que ficar atento. Então, galera, os caras não estão deixando de mandar linha, certo? Agora é minha vez. Agora eles estão colocando aqui. A vermelha ali. Menor não vai deixar da linha. Ah, está ali embaixo. Pega ele, Menor. Conseguiram fugir. O sol atrapalhou aqui. O sol está na cara. Pega por baixo, Menor. Levanta a cabeça deles. Rapa o topete deles, Menor. Ele não vai conseguir fugir, não, se tu tentar rapar. Foi embora, foi embora, Menor. Contra o vento, contra o vento. Ele vai tirar, Menor. Olha lá. Ih, rapaz. O cara recolheu. É bom. É bom isso, velho. Agora o cara que teve que recolher, olha lá. É isso, Menor. Deixa o mandalinho, olha. Não dá mole para eles, não, pô. Pô, galera, eu não gosto de fazer isso. Sinceridade, namoramento, na humildade. Eu não gosto de fazer isso. Deixar a pessoa não mandar a linha, ficar tentando cortar ela pela rabiola. Eu não gosto de fazer isso. Mas, galera, eles pediram, né, velho? Não tem jeito. Estavam se matando aqui para voltar. Antes que ela não deixava, velho. Tá certo, Menor. Não é isso. Se subir, tu rapaz. Corta só a rabiola, só de sacanagem. Aí eu vou rir da cara deles. Rafa é foda. É, galera. O Rafinha ri de tudo. Que nem no vídeo que teve aí. O Rafinha ri pra cacete que eu picotei a rabiola do cara lá. Tá ouvindo e o vídeo tá... Tá bom, né? Tem uns putininho aqui atrás, hein? Rafinha, Rafinha, tá botando a rabiola agora. Já tá botando? Ih, tem duas. Tirou a rabiola? Menor, acredita no braço, hein? Levanta, Guara, levanta, Menor. Levanta, levanta. Vai, garoto. Aí, moleque. É, Menor, vai embora. Foi cheio de linho, lotado. Facote. Lotado. É o Charlie Bronson que tá aqui na parada. É, Menor, boa, Menor. Quantas tia cortou? Perdi até quantas? Cinco ou quatro. Acho que foi quatro. Acho que foi quatro. Aqui, Rafa, a rabiola verde. Bronson, pega ele, Bronson. Vai embora, vai embora, vai embora. 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 Entra ali, ó. Caiu lá. A tia tem uma isolada me pegando aqui, ó. Caramba, tia. Tu cortou que é uma? Não, foi uma só, né? Foi uma só, né? Ele não me avisa, velho. Ele já pega, já tá dentro do relo. Tem que avisar, tia rebron. Vai ter relo. Eu fico atento aqui. Caiu ali. Tá bom. Quase que tu cortou a parada. Eu vou te mandar, Lu. Como é que você vai ver o vídeo do Gui? Aqui, a salinha tá aqui. Minha lua bolou a rabiola. Só tu tá fazendo um ajuste. Enquanto bronze. Essa galerinha do YouTube, bora. Deixa o seu like. Vou te mandar o meu do de baixo. Escreve no canal. Oi? Vou te mandar o meu do de baixo. Porque se for novo, ativa o sininho ali. Isso aí. Vai pra lá e volta. Aqui. Volta no puxão. Isso. Vai embora, Lu. Vai embora. Que pancada, bronze. Tu fez o que eu te falei, hein. Já tá vendo outra aqui já. Minha arata foi aí já. Foi tudo pra esquerda e voltou no puxão. Acertou bonito. Ué, tu tava onde, Bruno? Pega ali, Bruno. 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 Tá maluco, ó. Dedo parado. Cê é louco, Druta. Vai chegar aqui. Aí, a verde foi. Aí, vai embora. Pega a ratatunha de novo, velho. Fui eu, fui eu. Foi o menor que cortou, Tiago. Tá gritando aí, mas não foi tu, não, cara. Pega a verde que ia ver. Pega ela, pega ela. Ih, embolou. Tem que ir rápido, Bruno. Não, esse aqui vai puxar. Ih, pegou. Puxa, Bruno. Puxa, Bruno. E aí, tu mostrou puxar? Acredita no braço, Bruno. Aê. Um. 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 Aê. É agora, pô. Lebrão. Aê. Aí, um. E aí, um. Eu presenciei essa cena. Bronson, qual foi a arquitetura que tu utilizou hoje? Eu não tenho arquitetura ainda. Improvisado, é isso que acontece. Salve, salve, rapaziada. Tranquilidade no bagulho, Bronson. Aula com o Bronson hoje, certo, Rafinha? Você cortou quantas hoje, Bronson? Nesse período agora acho que foi dois, né? É, recorde mundial do Charlie Brown, né? O Charlie Brown não corta tanto. Mas, porra, não corta. Tem aqui o menor? Tá feliz ou menor? Sorriso do Cava da Pé, já que tem aquele sorriso do Cava da Pé. Caraca, é menor. Do lado mesmo, Rafinha, tá com a visão? Não, o calor dá não. O que? Na hora pegaram teu chiquote lá embaixo, ó. Tá na linha, puxa, 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 puxa. Voou. Eu tava distraído, só acho que eu tava apontando pra lá. Acho que eu peguei e tô voando, Bronson. Tu dormiu, porra? Porra, nem vivo agora, foi... Menor, Menor. Cortou, Menor! Aeêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê. Correto o Charlie Brown não, Moro! Moro, Moro! Moro, Moro! Quem que fala esse negócio de moro? Tá lembrado de uma propaganda dessa. Moro... Ótica do povo! Óticas do povo! Já pode ir? Melhor um pouco? Vai acabar na hora pra fazer uma proteção dele, né? Melhorar a claridade do meu filho! Ih, rapaz! Vamos voar pra linha lá, pelo menos, ó. Acho que vamos voar pra linha. Queria ajudar, ele tá com o olho assim, ó, não consegue enxergar, eu fiz assim nele, Ele foi dar um puxão. Aí eu desconcentrei. O Breninho é horrível do problema. O Breninho é horrível. Olha pra câmera ali e fala, tá feliz ou não tá? Tá. Tá bom. Eu que deu um sorrisinho. 5x1, tá bom. Não temos flechinha assim, temos? Acho que não. Peixinho? Tem peixinho de São Paulo. Peixinho que é diferente pra cacete, a rapaziada não entende. Peixinho é diferente de raio, certo, Melhor? É, muito diferente. Da flechinha pro Melhor. Melhor que o rei da flechinha. Eu vou ter que comprar, eu vou ali no seu Edir. Vai lá no seu Edir? Vou lá com o Melhor no seu Edir. Então vai lá, vamos pro Melhor no seu Edir. Vou lá, Melhor, vou lá. Vou fazer um bom de lá no seu Edir, vamos? Seu Edir aqui, ó. Seu Edir aqui embaixo, ó. Aqui, rapaziada, vai descer a rua. Vai lá embaixo, ó. Aqui, ó. Cadê o portão do seu Edir? Bronsson, Rafa, tá na atividade, velho. É, Bronsson já tá no alto? É, Bronsson já tá no alto. Que guerreiro não tão, Bronsson. Vai voar. Desce ela, Bronsson. Se não bota alta, não. Se não bota alta, não. Se bota alta... Aqui tem uma... Aqui tem uma... Aqui tem um junto, ó. Rata turim, Bronsson. Desce ela, desce ali. Não, não ful. Mas aquela praça do que lá, Bronsson? Cara, aquela praça do que lá, Bronsson? Cara, aquela praça do que? Estrompa o ovo, Bronsson. Passa naquele pochão bonito, né? É tudo nada, Bronsson. Pô, não dá não. É onde é verdade, ó. Vai, ferrou, ferrou. Azul, azul. Pô, Charlie, Bronsson deixou a linha frouxa, Bronsson. Oh, cara, você tem que parar com esses lados, tá ligado, meu irmão? Tu tem que laçar? De verdade. Pô, o que que ele fez errado, menor? Pô, o cara tá passando reto. Ele vai lá e... Não pode, não pode. Pelo menos dá uma firmadinha jogando pro lado, tenta dar um tranco. Isso aí. Faz alguma coisa. Não pode largar a linha. Não, não fica me gravando não, porque eu ia voar do mesmo jeito. Você quer que eu tenha minha opinião sobre o assunto? Não, não tem jeito, Bronsson. É lona. Tu voa mais que eu? Eu... Não vou mais que, Bronsson. Acho que eu aqui. Tu tem que me respeitar. Quer o pior do mundo, menor? Fala pra rapaziada. É o Breninho aí, né? Obrigado, Bronsson. Nem minha mãe me elogia assim. Ah, vem, eu vou fazer um comentário. Os caras não tão encarando cruz, tão pegando só na ratatua mesmo. É, ratatua. Bronsson, tu tá igual a velha de 80... Nem a minha avó reclama tanto igual a tu, velho. Bota outra, Bronsson. Bota outra. É difícil de ver, é difícil de ver. Mas ele tá com muito engasgado. Pô, Bronsson, eu não trouxe o meu celular, Bronsson. Nem tem. Não temos? Acho que não. Pegaremos no seu Edir. Tem. Pegaremos no... Rapaziada, já vai deixar no comentário, Rafinha, se o cabelo do pai tá bonito ou não tá. Gostou dessa? É. Foi eu que fiz, hein? Eu recebi elogios ontem lá. Rasteg bonito, eu acho que já que fiz. A rapaziada falou, tá pintando o cabelo no Jaça. Que é o do Silvio Santos. Ficou bom? Ficou ótimo? É. Uma bosta, esse filho. Galera, rasteg bonito, nós já que fiz. Tá totalmente um degradê ruim pra cá. Vamos lá, né? Vamos lá. Vai seguir nós, Rafinha? Tu vai ficar daqui? Não, vou ficar daqui. Vou esperar um pouquinho. Bate lá, o senhor de lá, ó. Soca, pessoal, rapaziada. Tranquilidade, olha o bagulho. Aê, rapaziada. Se liga. Caraca, velho! Que monte aqui, bro! Cadê o passeio legal? Certo. Caraca, chefe! O monte é pesadão! O monte é pesadão! O monte é um perigo! Só você! Quem é que vai me enfrentar? Esse jogo que é sinistro vai ser...